Depois de 40 na boca é país E vivo pequena Na praia Na praia tem crioula Mã bonita que vivo pequena Se me guiseu pa terra Depois de 40 na boca é país E vivo pequena Na terra Na terra tem pequena Mã bonita que vivo pequena Se me guiseu pa terra Crioula bonita, gostosa, cheirosa Na praia Corpo de sereia Tensila na praia Quepa o mundo inteiro Crioula bonita, gostosa, cheirosa Crioula bonita, gostosa, cheirosa Corpo de sereia Tensila na praia Queepa o mundo inteiro Por e vai, por e vai, por e vai, nossa ireia de terra, rainha de mundo Por e vai, por e vai, por e vai, nossa ireia de terra, rainha de mundo Resposta Criolga bonita, gostosa, cheirosa, que tá na praia, corpo de sereia, que desfila na praia, que tá no mundo inteiro Criolga bonita, gostosa, cheirosa, que tá na terra, corpo de sereia, que desfila na marca, que tá no mundo inteiro Por e vai, por e vai, por e vai, nossa areia de terra, rainha de mundo Por e vai, por e vai, por e vai, nossa areia de terra, rainha de mundo Por e vai, por e vai, por e vai, nossa areia de terra, rainha 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 de terra, Olha vai, olha vai Nossa Éreia de Terra e Rainha de Monto Essa Éreia de Terra e Rainha de Monto Vai 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 Nossa Éreia de Terra, Rainha de Monto Obrigado.